Oh, noite santa, de estrelas tão brilhantes, que linda foi quando o rei nos nasceu. O ano de 2015 foi um ano de muitas perdas e momentos difíceis. Foi um ano de altos e baixos, mas não podemos nos deixar abater. Devemos levantar a cabeça e seguir em frente em nossos propósitos. Deus nos fortalece a cada dia quando temos fé. Sinto-me em paz e com um dever cumprido, pois trouxemos discussões que tanto preocupam os nossos munícipes e que, de todas as maneiras, venho tentando ajudar a minimizar os impactos do que vem causando mal na nossa cidade. Em 2016, continuarei a luta buscando uma melhor qualidade de vida para toda a nossa população. Agradeço ao apoio da família, que torna a vida mais leve, e agradeço a todo o carinho e apoio dos amigos, da minha equipe de trabalho, dos meus pacientes, dos nossos eleitores, pois isso é o combustível que nos fortalece para a batalha do dia a dia. Deixo meu abraço fraterno a toda a equipe da TV Câmara, a todos os funcionários da Casa Legislativa, aos nossos telespectadores e a todos que nos acompanham no dia a dia. Que o Espírito Santo ilumine a noite de Natal e que o amor e a luz divina se façam presentes na vida de cada um de vocês. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todas as famílias da nossa querida Angra dos Reis, renovando as nossas esperanças em dias melhores. Um Feliz Natal a todos! Oh, noite santa, de estrelas tão brilhantes, Que linda foi quando o Rei nos nasceu! Angra do o Heis tuja! Agra do o Heis tuja! Obrigado.